Ela sabe que essa porra é o pior no brilho Joga por de mata, assassina O seguinte da mima, com a Celina Para onde faz, me fascina Joga por de mata, assassina Sente o clima, sente o clima Mano lá em cima, vem lá em cima Sente o clima, mano sente o clima Não dá em cima, assassina Toma-se de televisão, transando sem encenação Quando ela se inclina, me pedindo empurrão Ela quer racista, eu vou comprar um caminhão Vai vir lá de fora, não contém nem grandão Tô crescendo muito, dinheiro bem na minha mão Tô crescendo muito, só de ser no salmão Fumando outro beck do tamanho de um dedão Fumando outro beck de Colômbia marrom Fazendo outro track que virou um milhão Ela me lambendo igual sorvete, que bom Grupo derretendo tipo imundação Saco olhando a puta, causando confusão Me mamando no banheiro do avião Quando nós fizeram uma viagem a milão Essa assassina me matou de tesão Me mata na cama, quer ser minha dama De quatro me assassina Assinou o clima